Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Isso é o que? Captura e avalanche. Captura e avalanche? Ai, Alisson. Defina a maldade, tá na minha maldade, né? Foi a má. Não, foi a má. Ah, tem que subir na, tem que subir na, 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 na. No esquema. Eita caramba, ó. Nossa, é difícil de subir. Eita, lá. Eita, o busão. Nossa, o busão. Nossa, velho. Ó a outra anta aqui. Vai, 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 vai. Ai! Não me derrubou, como assim? Ó o cara na sua maldade aí, Alisson. Ah, não. Tem que ser matado. Não, mantém eles não, TG. Não, mantém eles não, TG. Ah, o busão. Não vem pro meu lado, não. Aí, foi. Nossa senhora. Ai! O que que tá tirando nas paradas? Olha os caras pulando de pico. É pra pular mesmo? Sei lá. Você morreu não, Alisson? Não. Quase que a plaquinha. Morri não. Nossa, quase morri. O cara pulou de pico, muito engraçado. Nossa, velho. Mano do céu. Entrega os vans, entrega os vans. E aí, Cris, tá difícil aí? Nós tem que entregar... Ah, entendi. Que dificuldade pra subir isso aqui, meu brother. Vai empinando de moto, vai empinando a moto. Você tem que entregar primeiro. Você tem que entregar em outra coisa, tá de 100 horas. Tem que entregar... É muita coisa. Ai, ó. É empinando mesmo, mano. Tem que entregar primeiro com o adversário. Ah, moleque. Cheguei na vanzinha. Já entrega aí. Na esquerda, CJ. Ai, meu caminhão. Nossa, morri, velho. Morri agora. Tem que entrar na setinha, né? Não sei. Nossa, morri agora. Agora morri. Agora não tem como não. Mano, não dá. É muito calmo. Mano, eu passei melano em três caminhões. Como é que entrega? É só deixar aqui? Ah, moleque. Boa. Agora tem que voltar na canela? Ah, sai daqui, velho. Sai daqui, seu cachorro. Vou morrer. Tem que matar. Tem que matar. Não, não. Vem cá, seu cachorro. Mata não, Matajaca. Mata não, Matajaca. Mata não, Matajaca. Por quê? Não mata eles. Vai jantar pra eles. Oi? Vai jantar pra eles daí, tá ligado? Mas eu não ia ter que me matar de qualquer jeito? Tem mais que matar. Partiu, feroz, mano. Caraca, mano. O avalanche não acaba nunca, né? E aí, Teste. Conseguiu, não? Não, não, não. Tem, tem. Vambora, 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 vambora. Depois muda de lado, o que acontece? Ou todo mundo começa lá de baixo? Tem que entregar, tem que entregar. O ZJ me matou, Teste. Eu te matei? Que merda, hein? Aê, mano. Tô chegando na van, tô chegando na van. Vai, caputou. Nossa, olha os carros. Ah, morri. Olha os carros. Tenta descapotar ela, Teste. Tenta descapotar ela. Relaxa, relaxa. Capture a van fora do top. Só mata o Ares, daí. Ó, respawnou uma van do nada ali, ó. Agora vai, parceiro. Agora tenta descapotar aí, seus trouxas. Ô, ô, calma aí, calma aí. Teste descapota, volta, volta. Volta, 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 volta. Boa. Descapota, descapota ali. Não tem como entrar nela, não. Não. Deixa eu tentar descapotar. Calma aí, calma aí. Boa, boa. Deixa, deixa, deixa. Entrega, entrega. Se matei, se matei, Teste. Se matei, se matei, se matei. Boa! Vamos ganhar. Para, caralho. Caramba. Só falta uma, só falta uma pra nós. Pera aí, rapidão. Não deixa não, Alisson. Eu vou cair. Ele se entregar, fã, fiado. E aí, Jerry. Fala mesmo. Quer ser MC? Quero. Então demorou então, mano. Vou patrocinar. É mentira. 50, 50. Pode ser? Pode pagar DJ pra ele, velho? Ô, policial. O policial não é um palhaço aqui, mano. Que é isso? Matou eu também, esse crente. Mas por que que... Aí, ó. Agora vai, hein. Agora vai, galera. Agora vai. Pau a pau. Pau a pau. Todo mundo no mesmo nível aqui. Deus me livre, brincar de espada. Eu, hein. Tá doido, rapaz? Eu, hein. Você vai sentar na cabeça. Oi, Jerry. Vem cá, me dá carona. Ah, não. Não, que dá carona. Eu, caramba, fica na merda aí, menor. Fica na merda. Vai voltar. Bora, galera. Bora, galera. Tô até então. Empinem a motinha aí, mano. Olha, já ensinou aí. Eu tô sem moto. Todo mundo nasce com moto, não? A gente jogou na água. A gente jogou na água? Ah, não, não, Jerry. Ah, não, Jerry. Porra, mano. Na moral, você é muito sujo. Por que você não faz seu jogo aí, mano? Você é do outro time, ó. Ah, mas o que que tem? Tem que bater. Tem que bater, né, Jota. Bate ele também, pô. Tem que matar ele? É captura, viagem. Tipo, inimigo. Faz o que você quiser. Inimigo. Ah, tá. Então, pera aí, então. Vamos te matar. Vamos te matar. Vai reto. Não! Nossa! Nossa, que imitada, mano. Oxe, a van spawnou aqui de lado. Entrega a van, galera. Para de... Olha o outro. Tá lá embaixo, tá falando. Quero saber onde tá o TJ, velho. Eu tô aqui em cima pegando a van, mano. Me mata o Jota. Ai, olha isso. Eu tô pegando a van aqui, parceiro. Tô pegando a van pra gente entregar, mano. Você entendeu, velho? Que isso? A van spawnou me bugou aqui. Me capotou. Capotou a van, quer dizer? Ô, ô, TG. Pera aí, pera aí pra eu me matar junto. Vai spawnando, viado, eu acho. É, vai spawnando. Não, o TG não pegou, velho. O TG pegou, já tá aqui, já. Ué, não entregou, não. Entreguei. Não entregou, não. Só se bugou. Só tem uma. Eu entreguei, eu entreguei. Não, eu entreguei, contou. Sem pontinho. Então pega a minha, da esquerda. Você entregou na esquerda, burro. Mas é na esquerda, viado. Não é, na direita. É na direita agora? É, pô. Vai mudando de lado, né? Ah, não sabia, não. Burrice. Então entrega aí por mim, por favor. Não. Nossa, eu coloquei na do TG, por isso que não contou. Ah, bicho burro. Ah, ele não é assim, não. Eu sou muito burro. Aqui, ó. Por isso que você riu, né, Karny? Você viu. Ah, morri. Morri. Não tem que morrer, não. Não, mas eu tô aqui embaixo, subindo com a motinha já. Morri. Só vamos, galera. Só vamos, só vamos, só vamos. Pega a motinha e acelera, parceiro. Pega a motinha e acelera. Eu gosto daqueles avalanches que os caras ficam lá em cima atirando pra derrubar as paradas, tá ligado? Mas esse aqui também é da hora. Hum? Não, eu fiquei tacando um molotov no chão, mano. Tem um molotov pra isso, velho. Ah, demora pra respawnar. Respawn, né? Ai, caramba. Se mata com o molotov, velho. Não, mas tá demorando pra... O meu jogo tá ficando telapreta uns 10 segundos. É, o meu também fica, mano. Vamos se matar aqui já. Vem, vem. Eu vou, pô, mas eu tenho que desviar dos bagulhos, né? Ah, caí. Aí, ó. Acabou, acabou, calma aí. Fica mais. Tem que desviar dos bagulhzinhos ali. Eu acho que eu só vou conseguir, tá? Se convidar pelo celular quando acabar aí. Demorou. Dá join em mim. Eu não consigo, tá? Ele tá bugando. Tenho certeza que hoje o Ron quer a espera. Putana! Você é essa aqui. Você é MC. Monte amigo, meu logo grava um videoclipe. Coloca lá no Instagram e MC Ramonso. Você... Poxa, por que ele não contou, mano? Porque você colocou na plataforma errada. Pô, não me mata não, Duque. Aí você tá trolando, hein, viado. Eu não coloquei na plataforma errada não, parceiro. Aqui, ó. Aí! Entregou sim, doido. Ah, agora entregou, mano. Caraca, depois de 50 anos. Pô, você entregou alguma buckwheat? Oxi. Não. Ah, você vai perder. Tá no serviço, velho. Por que? Tá querendo serviço. Parado aí, que nem um congo. Os caras tão te expulsando aí, mano. Ó o palavrão aí. Ô, ô, Duque. Você me matou aí, ó. Você tirou minha vida aí. Foi bem mais rápido agora. Você tirou minha vida? Tirou minha vida, mano. Tirou minha vida. Já foi. Prefiro morrer do que sentar, né? Tá, prefiro morrer. Prefiro morrer do que sentar, né? E isso, ó o cara se mostrando e se assentando. Eu, hein. E aí, Jerry. Nossa, Jerry. Se assentando na cabeça. O quê? Tirou fininha? Tirou fininha ali, mano. De tu ali, mano. Ô, tem quantas pessoas do time deles? Viva não é... Dois. Ah! Vou dar três. Tem três só? A gente tá com três, eles só com dois. Não, nossa, velho. Parecia assinando o Velocity Triângulo até agora. Ai, caramba! Ó o Duque ali, ó. De bicho, mano. É o crime, é o crime. É o crime, é o crime. É o crime, é o crime. Ai, morri agora. Agora morreu. Sabe esses objetos aqui, mano, que tá pra montar essa pista? Eu queria descobrir que objetos são esses lá no próprio pra spawnar. Por quê? Ué, pra eu montar as paradas. Eu não consigo achar o nome desses objetos nem a pau, mano. É, só deixa eu colocar o nome da atualização que teve isso, piado. Eu já coloquei, mano. E não achei. Ah, então não sei. Eu já coloquei e não achei, mano. Agora, quase morreu aqui agora. Passou, tirando o cabelo. GG da Bupi. Rodada! E aí E aí Tchau, tchau.